Bom dia minha gente, bora para a faceta Como você chegou aqui Hoje eu vou pilotar Cheguei na fazenda da minha véia Fala minha mãe Alô, vamos para a cachoeira? Vamos embora O que nós temos aqui? Pernini mamãe, eu já andei com eles hoje Pernini mamãe Olha quem está aqui Olha quem está aqui Eles estão todos sujos Que eles vão dar que pegar a foto pra caramba Pernini Meu beijinho está grande Isso é boi Isso aqui é boi Olha os boi aí Parou, vira louco Isso é boi Vai matar meus bois não Mordei o boi e vai se lascar vocês dois Já viu né O que aconteceu? O negócio está selvagem Olha Olha E ele sorri na minha cara ainda O pó quebrou Eita rapaz O marco O pó quebrou Tá como? O pó quebrou As férias As férias Minha mãe nem tirou a capa do sofá Não vou tirar não Porque eles gostaram de brincar Olha Está brincando Do que? Dois Corso Estou sentindo Estou sem correndo Bebezinho Fica sempre aqui Durante a noite solto Quando tem obra Tudo mais Ficou lá no canilzinho deles Mas está aqui Olha as férias Estão brincando muito Esses gostos da fazendinha Né? 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 Eu não lembro Que a gente ia para a fazenda Hoje Você estava bêbada? Meu Deus Não, mas doido é você Que concorda Eu cobrou aqui já Ah, eu sou doido Você gosta de doideira? Vambora Você bêbada Aceitou ir para a fazenda Vamos Vamos passar o dia Lá na cachoeira Vai ser legal Vambora Vamos 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 Ela está mais legal Não está Ele está mais retraído Essa vez Ele está mais caldado Ele fica meio No fim Cadê os meninos? Eles estão vira-lata É? Não? É, dá uma Eu que chamo Eles estão igual Eu vou vira-lata aqui Vai mais pra lá Vai mais pra lá Vai mais pra lá Vai mais pra lá Eu queria gravar eu com os bichinhos lá Sem careta, viu? Você sabe que eu não faço careta Naquela? Sem careta Aí é criança Tem que ensinar Cheers Não, eu gritei Tipo, ele começou a coisa A gente ia subir Aí ele voltou na hora Então pronto Amiga, eu caí com tudo Eu jurando que ele ia me levar nos braços Né, super Ele fechou a porta E ficou rindo a minha cara Ela está estreando É o jeito carinhoso É, é o jeito carinhoso Isso é o maior carinho dele Deixa eu te contar Ele está sendo muito rompido Traduz Eu toco Em você só por uma Fortnite é foda, viado Por uma noite Uma noite que é som de 18 dias É foda Ela está usando um diálogo muito avançado Muito avançado O diálogo dela é avançado, né? Ela está falando meio... Ela está falando nada com nada Esse aqui é foda Não tem conta triste Fortnite São 18 dias E é um jogo Do John Green, por favor Olha aqui, olha E as mensagens é tudo em inglês Eu estou chocada É trabalho É live Até a Adele Mandando coração pra ele A Adele é parceira A Adele é parceira A Adele é parceira A Adele A Adele A Adele do sertão Mandando coração pra ele Ele está... Vem comigo Vou te mostrar as coisas De domingo até quinta você me deu um vácuo Calma aí Que dia que era domingo? Era domingo, né? Acho que dia que é domingo Domingo Já sei Não, se liga Estava tendo campeonato Já foi E outra Ela achou ruim Porque eu vim pra São Paulo Não avisei Se eu estava no vácuo Como era que eu ia avisar? Eu ia me humilhar de novo Era... Vai cortar o vácuo O que que acontece? Eu não estava na maneira da sua casa Eu não estava na maneira da sua casa O que, menino? Falei, arruma Que não vai pra cachoeira Não é pra deitar Fran, por favor Dê um fecha dele, por favor A Fran é muito boazinha Não dá fecha O que a gente não quiser ir? Boa, Fran O que a gente quiser deitar? Você está pensando o que? O que você manda na gente? Você vai obrigar Não, porque você chegou aqui falando assim Todo mundo levanta Você vai levantar agora Não é assim que você deve falar Tem medo de viver a vida? Então... Tá bom, desculpa Eu não tenho medo de viver Não, mas foram as palavras Que ele usou Não foi pra... Você deveria falar assim Meninas Não, deitem agora O dia está lindo Não, não fecha a porta Wi-Fi Vai parar o Wi-Fi Vai, volta Vai, volta Bate na porta Não, não, não Volta Bate na porta Vai Pode entrar Pode entrar Entra Com licença As senhoras gostariam de curtir um rolê de cachoeira? Talvez sim, né? Que horas? Quando vocês quiserem Ah, tá bom Não tem tempo pra sair A gente quer, né? É, eu quero Vocês não estão fazendo nada Isso é legal À sua disposição Tá, obrigada, viu? Tchau 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 Tira uma foto Rapaz, família Que coisa mais linda, né? Ela fica bem Ó, deixa eu falar pra vocês, família Vocês que aqui da região Podem vir aqui, ó Abastecendo meus aliados Boa Aqui no posto do açaí Entendeu? Você é o melhor, meu lindo Porque é o seguinte Os caras fazem completo É frio 55, pai Entendeu? Você é o melhor Não, aqui você caprichou Que eu vou te dar até uma caixinha Opa, meu parceiro Ô, meus aliados Como é que tá essa força, pai? Ô, meu aliado Coro tá comendo Ixi, eu virei celebridade, hein, mano Coro tá comendo Opa Amém, Jesus Bom dia, pai Vambora Pra cima Pra cima sempre Ô, Glória Ô, Glória Minha mulher fez uma comida pra mim Arroz Fresco Vinagrete que eu comprei E esse frango que eu comprei Amém, Gê? Pra cima sempre Família, eu não queria falar isso não Não, não é isso, cara Não, amor Eu vim me cobrar um frango Aqui, aqui, ó Encontramos ele aqui Qual é a ideia? Esse aqui é assistir a gente Essa que é a mãe dele Mãe nova Que assista também Ó, Glória Quantos anos? Tô aqui acompanhando 44 44 Você 25 Você foi mamãe com 19 anos, correto? Aham A mulher tá com 22 e tá falando que tá jovem ainda pra fazer um filhotinho comigo E eu tô doidinho pra fazer logo os três Tem que meter um Meu Deus Um minimal Ajuda a nós Ajuda a nós, moção Não Vamos ali comprar um frango Vestidinho Chinelinho Ele Cheio de ouro Tá legal, pô Ó o almacinho de hoje Arroz fresquinho Franguinho Cala, né? Salve, videoflags fora de contexto Seu curtífero Mais um vídeo